Esse programa que a gente está fazendo aqui hoje diz respeito a uma dessas curiosidades sobre as origens. De entender nossas origens e entendendo nossas origens a gente entende muita coisa da nossa história. Os padrões família, né, que a gente vai repetindo de geração em geração. Tem famílias de médicos, tem famílias de dentistas. A gente é uma família de músicos. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como patrulhão. Aquele agosto azedo, cedo, bante. Ah, isso, manga. Eu sempre soube que manga era uma fruta de janeiro por causa dessa música. A música está no DNA da família Gil, porque está no DNA do Gil. A origem existencial primeiro, com os primeiros lampejos da consciência. A curiosidade sobre as suas origens físicas, biológicas. Falam que eu tenho, tipo, a sobrancelha toda do meu pai, tipo, se eu fizer assim, as pessoas acham que é, tipo, muito meu pai. E o sorriso da minha mãe. Eu não sei, às vezes eu acho que o meu sorriso também é meio do meu pai. O jeito de falar, esse jeito de falar, gestual. Isso é muito da... Não exatamente do meu pai, mas da nossa família, né? E isso é uma coisa que vem muito do meu pai. Do jeito dele também, sereno, de se escutar, né? Você se lê, ele está sempre se escutando. Ele fala muito sobre isso. Eu que sou falastrão, então eu já escutei muito do meu pai. Tem que escutar, falar de falar. Sem que a gente pudesse recorrer a essas instâncias aglutinadoras de sentido, de significado, seria o enlouquecer absoluto em relação a não sabermos onde estamos, o que somos, a que viemos, o que seremos. Origens, a gente pode dar esse nome, a gente tem falado aqui de origens nesse sentido, nesses vários sentidos. Porque ela vai mudando. Assim, a minha origem era assim, eu sou filha do meu pai e da minha mãe. A minha origem era, tipo, muito, ah, sou filha de pai preto e mãe branca, África e Itália, basicamente. E nada mais. Você vai se aprofundando, a origem vai mudando. E isso faz com que você mude também. Porque você acaba absorvendo e acolhendo essas informações e trazendo isso pra sua vida. Ao mesmo tempo que a gente hoje pensa muito em ancestralidade, fala muito sobre o assunto, eu percebi o quão distante eu tava dessas informações, assim, o quão... Eu não sabia mesmo dos ancestrais da minha família, né? Só, no máximo, uma ou duas gerações pra trás, assim. Ah, eu sempre soube, desde pequenininha, que eu tinha origem italiana. Eu só não nasci na Itália, mas na parte do meu pai, todo mundo, né? A família toda é italiana. Se eu quisesse, se a gente quisesse, a gente poderia saber exatamente de qual cidade, quer dizer, isso inclusive eu sei, de qual cidade meu bisavô nasceu na Itália. Agora, do meu pai, é muito mais difícil, porque houve esse apagamento identitário quando os negros chegaram aqui escravizados. Não sei muito de origem, não, assim. Minha tia contava isso, de que o pai dela, ou o avô, não sei, não tenho certeza, tinha comprado a própria alforria. Ele, na verdade, era escravo de um comerciante, e acabou juntando um dinheiro e comprou a liberdade, e comprou o comércio. Foi por isso também que teve uma ascensão, e aí pôde dar educação para a família, para os filhos. Quando me convidaram para fazer o teste, imediatamente já surgiu essa expectativa, esse questionamento, assim, a dúvida, né? Caramba, o que será que vem? Eu, pelo menos, não fazia ideia do resultado que viria, da mistura, das possibilidades que ali tinham de miscigenação e tudo mais. Eu estou super curiosa. Eu acho que é uma família com a cara do mundo, de muitas partes do mundo. Principalmente das partes do mundo que foram resultantes das navegações, das explorações coloniais, europeias, das migrações empreendidas, basicamente, pelos europeus. Meu DNA, 51,0% europeia, 47,7% África, claro, né? E 1,3% América. Eu sou bem brasileira. Minha composição genética, 68,9% vem da Europa, o que faz sentido porque a minha mãe é super europeia. Porque não ter nada da Itália é engraçado. Eu sou, inclusive, uma cidadã italiana, mas não tenho nada de fácil. Flora, 97,4% Europa. 2,6%, Ásia. 20,9%, o Ásia 21%, sul da Itália. Abri aqui o meu teste agora. É 64,6% Europa e 35,4% África. É interessante imaginar essa mistura da minha mãe com o meu pai, né? São raças que, historicamente, uma opressora, outra oprimida. De um sentimento de estar no meio do caminho de quase uma guerra, né? De uma guerra histórica. E que eu tenho que tratá-la dentro de mim, porque eu tenho essa guerra justamente dentro de mim. Eu me surpreendi com o percentual. Eu me dei até um certo alívio, digamos assim, no sentido de eu conseguir agora, que eu me reconheço como uma mulher preta, falar, ah tá, ó, meu DNA tá aí, dá pra ver. A África é 22% do Benin, que é bem natural, que a maioria dos pretos brasileiros vieram de lá, né? 4,1% Gâmbia, que eu não sei nem onde é. Então, provavelmente, os meus pretos, os meus que chegaram aqui, já vinham com esse DNA de mix africano. Então, eu vou pegar aqui o teste do Gil. Ah, uau, DNA de seu Gilberto. 68,2% África, 30%. Polônia? Caraca! 11,5% da Irlanda. De onde isso? É muito maravilhoso isso. Gente, meu pai foi parar lá em Londres. Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui e nada. Tinha sangue irlandês lá, né? Das ilhas britânicas. Incrível. E ainda tem a América. 36,4% Benin. 4,2% na Nigéria. Ali ao lado, né? É. 3,1% Serra Leoa. 1,4% Angola. Tem África, tem Europa, tem América. É bem misturado. Eu não recebi com surpresa nenhuma, porque... Eu sempre achei que é assim mesmo. Eu sempre achei que eu era racialmente múltiplo e culturalmente variado. É uma coisa maior, assim. A cultura tá no nosso DNA. Não tem jeito. Não sei se um dia a gente vai conseguir explicar isso de uma forma científica, né? Consegui decodificar coisas no nosso DNA que realmente cheguem a outros campos, assim. Mas eu acredito, sim, que a música tá no DNA da nossa família. A música tá no DNA da família Gil. Porque tá no DNA do Gil. A música tava já ali, no próprio interesse dela, da minha mãe. Ela compartilhava comigo, logo desde cedo, esse interesse pela música. Ela gostava, ela cantava, gostava de cantar. Tinha uma voz linda, inclusive. A casa dos meus avós lá em Conquista era uma casa de dois andares, aquelas casas bem dos anos 50. A gente ficava lá em cima, nos quartos, e ouvia a voz de minha avó como se ela estivesse do lado da gente. Porque ela cantava na cozinha o tempo inteiro, trabalhando. Ela ficava cantando, cantando, cantando. Quando eu tinha dois e meio pra três anos de idade, um dia ela me perguntou, meu filho, o que é que você vai ser quando crescer? E eu disse pra ela, eu vou ser musgueiro, mãe. E ela ficou com aquilo na cabeça. Beto, como ela me chamava, como me chamam os parentes mais próximos até hoje. Quer ser músico quando crescer. E ela me mandou pra uma escola de música. Eu fui aprender acordeon, toquei acordeon até os 14, 15 anos. Quando aí eu me fui seduzido pelo violão e passei a tocar violão, que ela também me deu dinheiro pra comprar o primeiro violão. Ela disse, você quer tocar violão? Eu disse, quero. Então, tome aqui, vai comprar um violão pra você. Eu fui na Mesbla e comprei um violão pra mim. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele tava sempre no sofá da salinha. A gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão, sempre. Eu acho que eu nunca vi o meu pai sentado, se não fosse com um violão ou um jornal. Mas era 99% das vezes com violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele tava conversando aqui, mas tava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele. Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Cheguei em casa. Muitos, muitos, muitos momentos ele ficava tocando na saleta e eu ficava no corredor sem ele nem perceber. Ouvindo, ouvindo horas, horas, horas. Era isso, você escuta o som do violão o tempo inteiro dentro de casa. E depois que eu tive filho, continuou o som do violão na minha própria casa o tempo inteiro também. João tocando. A personalidade dos meninos, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, minhas netas, eu acho que se beneficiam dessa influência por osmose, essa osmose espiritual, essa osmose transbiológica, pra além da dimensão biológica. Que é isso, que a dimensão cultural, eles são culturalmente herdeiros de alguma coisa que já foi medrada, que já foi cultivada ali no ambiente deles. Eu sou baterista, né? Eu fui o último a sair de casa, por ser o caçula. Então ele viu muito desse processo da minha formação como baterista. A gente conversa algumas vezes sobre isso. Ele, eu lembro muito você tocando o dia todo, não sei o quê. Só que eu fico imaginando como era pra ele. Aquela coisa insuportável de ver um adolescente tocando bateria em casa, né? Ele querendo tocar o violão dele. Eu pensei em fazer história, mas muito cedo eu já tava ali convivendo com músico, cantando. Eu comecei a cantar com 14, 15 anos. Tem uma história que minha mãe contava, na verdade, que quando eu era bem pequenininha ainda, tinha uma vitrolinha, assim, que tocava aquele abraço que foi o primeiro, o último, né? Na verdade, lançamento do meu pai antes de ir pro exílio. E aí eu cantava, ficava cantando. Dos filhos da minha mãe, a Bela foi a única que não seguiu o caminho da música, mas seguiu também o caminho artístico, né? O caminho da alimentação, do chefe de cozinha, da elaboração daqueles pratos todos. Pra mim, aquilo é uma arte incrível. Eu sou recessivo da música. Então, foi, assim, o meu pai passou pra filhos e netos essa musicalidade de uma maneira extraordinária. O meu foi só um desvio de caminho. Então, foi diretamente do meu pai pra Flor, o que é uma benção. E o meu pai, aquela figura que estava ali na casa, nos lugares, chegando e saindo. Ele era médico, o consultório dele ficava ao lado de casa, era uma extensão da casa. As festas de São João, as fogueiras que ele fazia pra mim, pra minha irmã, pros amigos, os vizinhos e tudo. Os carnavais que ele me trazia pra Salvador pra ver os carnavais. Quando eu vi o trio elétrico pela primeira vez, quando eu vi os filhos gigantes pela primeira vez, eu tava ao lado dele. Acho que a Bahia é impregnada dessa africanidade, dos elementos africanos que vieram na vida cultural, dos negros e descendentes. Tudo, o modo de ser, de estar, de falar, os trajes, as formas de se alimentar. Trazer um pouco, pelo menos da minha parte, dessa ancestralidade africana pra cozinha é um papel de também mostrar pras pessoas o valor dessa culinária pra nossa cultura, pra nossa vida e valorizar ela. Esses quitutes baianos, por exemplo, que as escravas de ganho faziam pra vender na rua, compravam sua alforria. Então, a gente não pensar nisso quando come um acarajé é terrível. Eu sou essencialmente baiana, né? Vocês sabem que Toda Menina Baiana foi feita para mim. Toda menina baiana tem o santo que Deus dá. Toda menina baiana tem o canto que Deus dá. Eu sou um pouco representante das todas as meninas baianas. Isso tá aqui, é longe. É como diz na música, vai lá no Pelourinho, onde... Minha avó, a Claudina, adorava Toda Menina Baiana, era a música que ela mais gostava. E ela falava muito desse trecho da música que fala do Pelourinho, que era o lugar onde ela fazia esse gesto. Onde se matavam os pretos, né? E a Bahia é muito assim. A Bahia é, acho que, o lugar mais representativo disso, dessa primeira origem brasileira, né? Que é justamente quando os índios aqui habitavam e chegaram os brancos portugueses e acabaram trazendo os negros africanos. Nós somos isso em essência. A Bahia é exatamente isso em essência. Com toda a tristeza que a gente herda disso também, né? Mas com toda a alegria que isso também... E dá e nos compõe essencialmente, que é um... A gente é um povo feliz, né? A Bahia vai ser sempre especial pra mim. Nenhum lugar tem o cheiro que a Bahia tem. Só eu sinto quando estou lá. Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre Porque na Bahia tem mãe e é manjá De outro lado o senhor do confim Primeiro, quando pisei na África pela primeira vez, foi em Angola. Um país com negros, como a gente encontrava na Bahia, no Brasil, em vários lugares. Do fato de estar ali, do fato de ser negro. Dizer, olha aí o pessoal, olha aqui de onde eu vim, olha a minha turma, olha a minha tribo, olha tão longe do Brasil. Enfim, outro lugar, outro continente, e é daqui que vem todos esses como nós, que somos de origem negra lá no Brasil. Engraçado, porque meu pai fala que ele não tinha uma convivência com o que a gente chama hoje de ancestralidade africana, né, de matriz africana, religiões e tal. Não, a nossa família é uma família de pretos brasileiros muito antigos, né, já de tradição católica. E ele se aproximou mais da cultura africana quando ele realmente foi à África em 77, né. Ninguém volta da África, nenhum músico volta da África o mesmo, né. Voltando de Lagos, da Nigéria, eu resolvi fazer o Refavela. Foi o primeiro disco em que eu resolvi tratar diretamente da questão da origem negra, da negritude, os impactos da negritude na cidadania. Então, a primeira vez que eu fui à África, mudou minha vida. Tudo muda a vida da gente. Isso aqui tá mudando minha vida. Tá mudando a sua, tá mudando... E apesar de que essa mudança seja, de uma certa forma, irrelevante ou imperceptível ou, entendeu, mas tá mudando. A única constante do universo é a mudança. Mas o que é a ancestralidade se não a mudança? O fato de terem existido os meus antepassados, eles terem passado do passado deles para o meu presente, que eu levo adiante e passo para os meus descendentes. O que é isso se não mudança permanente? Muita gente me pergunta assim... Ah, mas por que você não vai estar nesse show agora, do seu pai? Eu falo... Meu filho tá lá. Flor tá lá. José tá lá. Ben tá lá. Eu não preciso estar exatamente. Tô representada. É o que a gente tem pra honrar, assim, de maior dentro da nossa família. É a música. É o que a gente tem pra perpetuar, sabe? Não necessariamente vai ser uma música genial como a dele, mas a gente vai estar botando na nossa arte o que vem dali. Visão de mundo que vem dali, o propósito que vem dali, botar pra frente tudo que a gente aprendeu. Então eu acho que também pra ele me ver levando um pouco isso, compartilhando um pouco dessa alimentação, dessa filosofia, dessa questão de olhar o alimento como uma forma de prevenção de doenças, cura de doenças e tratamento, pra ele eu acho que foi muito satisfatório, assim, gratificante. Tipo, ah, uma filha minha pegou essa minha vertente e tá, sabe, compartilhando isso. As ancestralidades são fotografias, são tentativas de, enfim, de ver, de revelar aquilo que nós eventualmente tenhamos sido antes. Uma dessas veleidades, uma dessas vontades cristalizadoras, congeladoras que a gente tem de querer, enfim, que o tempo pare, né, mas o tempo não para. E aí a gente pensa, a gente não vai estar aqui pra sempre, mas a gente continua. E da mesma maneira que eu não sei como foi chegar até aqui, eu também não sei o que será prosseguir depois daqui. Já tive muita, algum momento, alguma curiosidade, saber, já tive crenças religiosas no sentido de antecipar uma visão da sucessão daquilo que vem depois da morte, mas hoje em dia eu apenas tento me dedicar a estar aqui. E agora, aqui de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui, e agora, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora. O melhor lugar do mundo é aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti